Zé Safoneira de novo, Zé do Breire com a música Machão Chorou, Teodoro e Sampaio Zé Safoneira de novo, Zé do Breire com a música Machão Chorou Zé Safoneira de novo, Zé do Breire com a música Zé da uma copiada mais ou menos e faz do jeito aí né, do jeito vocês mesmo aí, ficando harmonia Não errando a base vai ficar bom Zé do Breire com a música 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 o sol e o mi, ó. Ó. Você vai bater no sol, no mi, no sol e no mi de novo, ó. Agora, o mesmo movimento de novo no dó. Agora, lá, stanido e o sol. Arrastando pro fá e pro lá. Então ficou. Primeiro lento. Bora. Agora vai ser. Agora vai ser diferente. Dó com lá, puxando pro fá, com lá, pro lá, ó. Ó, viu? Pega o façaneiro, ó. Fá, Ó. Fá, trabalhando em terça, fá e com sexta. Fá, ó. Lá com fá, vai subindo uma por uma. Mi, agora o sol e o mi, ré e o fá e o ré, e agora o dó, e o mi e o dó aguda. Ficou até agora. Ó, agora. Primeiro, 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 eu vou tentar as técnicas, primeira. Mi, fá, sol, fá e mi. Vai e volta. Ó, fá, mi, ré, dó. A baixaria vai fazer isso aqui, ó. A baixaria vai fazer isso aqui, ó. A baixaria vai ser, ó. Vai ser Ré, Ré, Mi, Ré, Dó. Ré, Mi, Ré, Dó, Ré de novo, Dó, Fidemón, que é o la semido, e Lá, ó. Dois juntos. Só ficou. De novo. Agora no agulho. Mesma coisinha, só que no agulho agora. Agora vai fazer a mesma coisa, só que vai fazer isso, ó. Até no Dó a mesma coisinha, ó. Agora vai voltar de novo. Ré, Dó, Lá semido e Fá. E a baixaria vai fazer aqui lá, a mesma coisa, ó. Ré, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, Dó. Lá, 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 Fá e Sol. Só ficou. E aí, ó. Quando terminar... Terminou só até isso aqui, ó. Ó. Dó, Lá semido e Fá. E a baixaria vai ser... Faz isso aqui, ó. Lá, Sol e Fá. Terminou. Terminou faz isso. Agora nós vamos aprender a fazer o segundo arranque, que é diferente. Vamos lá pro segundo arranque. Essa parte interna. Essa parte aqui é o seguinte, ó. Então, ó. Você vai puxar Mi, Dó, Mi, Mi com Dó, Ré com Fá e Ré. Agora você vai pegar o meio tom. Ré semido, Fá semido e o Ré semido agora. Agora, Mi, o Sol e o Mi, ó. Vai ficar isso aqui, ó. Só que eu não tenho, ó. Ó, assim, ó. Assim, ó. É, ó. Terminou. Deixa ver. Agora é um arranjo do B diferente, né? O seu amor. Agora, ó. Improviso, ó. Então, se não é um jeito de eles fazerem isso aí. Porque não dá pra fazer bem igualzinho. Não, não com improviso. Então, primeiro assim, ó. Não consigo fazer isso bem, não. Tendo um ritmo pra você acompanhar, fica melhor, né? Ó. Você vai pegar, bater o tapa mesmo na mão, ó. Ó, ao terminar o tempo na música, vai correr. Correr a mão até e parar no Mi com Dó. Agora. Dó, Mi, Sol. Sexta. Dó, Lá. Lá, Sanido e Sol. E para no Lá com Fá. Ó, ó. E encerra, gente. Mi. Lá, Sanido. Lá, Sol e Fá. E a baixaria. A baixaria vai fazer Mi, Ré, Dó. Lá, Sanido e Lá. Que é isso aqui, ó. Essa ali é a Stequa. Vamos prestar atenção lá pra nós ver. Ela me conhece bem, consegue me provocar. Toda noite, quando eu saio, sabe onde me vou. Não demora, ela aparece. De braço grado comum. A paixão me alucina, ciúme. Aquiada bem vestida, muito mal era da criança. Uma roupa transparente, um tempo de provocante. Vai ser grande pra morrer, quando ela deixou. A posta não foi embora. Capitaz o Luan Pola e em cáo... Ó, viu? E o final da música E o final, viu? O final, viu? É meio improvisado, gente. Então vamos pro Jó. Gente, vamos lá. O machão chorou. É meio improvisado essa parte aqui, gente. Porque essa parte aqui dá esses tapas na sanfone aí, bem enjoado. Se inscrever no canal aí do Zé Sanfoneira aí, do Zé do Brecht, quem gosta dos trabalhos da gente, ajudou o canal da Rede Crescer. Fica com Deus e abraço.